O Campeonato Pan-Americano é um pouco diferente, a galera pisa mais, né? A linha entre arriesgar e ganhar e arriesgar um pouco mais e não chegar ao gol é muito fina, né? O Campeonato Pan-Americano é uma competição categoria FAI 1, que envolve os melhores pilotos ranqueados no ranking internacional das Américas. Vamos tentar compreender. É bom, obrigado. Uff, está bravíssimo. São muito bons os brasileiros. Mas vamos tentar colocar eles aí. Um pouco de pressão. O Equipo Argentino e o Equipo Brasileiro atacando todo o voo. E a galera vem pra disputar e voar ao máximo, né? A galera vem de longe. Então tem ali uma coisa a mais que o brasileiro, né? A gente tem aí pilotos excelentes de vários países. Eu sou fã de condições técnicas. Você não pode fazer a mesma coisa todas as vezes. Você tem que decidir, observar e fazer decisões assim. Música Mesmo com o dia nublado, funcionou, cara. Como você finalizou a prova aí? Como foi? Vivo. Falei, vou arriscar, vim, vim, cheguei aqui acho que uns 50 metros de altura aí. Passar uma montanha abaixo e cheguei aqui até um capote, velho. Só o primeiro dia. Deu bom. Muito bom, condição boa aí. Primeiro dia com sucesso já. Eu vou vou te manter de recic property mais... Eu vou te explained.